E o comportamento e os hábitos dos brasileiros na pandemia viraram pauta em um novo estudo feito pela Fiocruz e aumentou a procura pelas chamadas terapias alternativas. Trabalho, trânsito, contas a pagar e pandemia. Parece que esquecer o que acontece lá fora está cada vez mais difícil. Imagine encontrar tempo em meio a tantas tarefas para cuidar apenas de si. A Mariana conseguiu. Ela passou a praticar yoga e meditação em casa, pelo menos três vezes por semana. Sempre gostei, mas a minha rotina era muito agitada. Aí durante a pandemia, com mais tempo, ficando mais dentro de casa, obrigada a me olhar, fazer esse mergulho interno, a meditação entrou com tudo. Uma pesquisa da Fiocruz mostra um aumento da busca por esse autocuidado durante a pandemia. Mais da metade da população brasileira recorreu a alguma prática complementar à saúde em 2020. A fitoterapia e a meditação lideram o ranking com 28% da preferência cada. A maioria começou a praticar as chamadas terapias alternativas em casa, com apoio de vídeos da internet. Entre as modalidades, a adesão também foi grande ao reiki e a aromaterapia. O coordenador da pesquisa aponta dois perfis de pessoas que passaram a meditar como forma de autoconhecimento. A gente tem uma boa parcela dos exponentes que tem uma associação do uso dessas práticas com o aumento da ansiedade ou com distúrbios no sono. E tem uma parcela também que simplesmente teve mais tempo e passou a usar isso para se sentir melhor. A Mariana ainda aproveitou a prática da meditação para fazer renda e começou a produzir artigos medicinais feitos à mão que auxiliam a conectar o corpo e a mente. Desenvolvi velas naturais com a ajuda da aromaterapia, que levam também a esse relaxamento. Escalda pés com ervas, que ajuda com quem está com depressão, quem não está conseguindo ânimo para levantar e tocar a vida. Escalda pés com ervas, que ajuda com quem está com depressão, quem está com depressão, quem está com depressão, quem está com depressão. Escalda pés com ervas, que ajuda com a gente.